Para hoje, dois dedos de conversa, já com a presença habitual do Dr. José Figueiredo, sempre a dizer o que lhe vai na alma. Caros ouvintes da Rádio Alvor, a todos os meus sinceros cumprimentos. Hoje trago-vos uma reflexão, aqui neste programa Palco de Memórias, acerca dos badalados estalos nos Oscars. Por a cerimória dos Oscars, mais propriamente dito. Para ser totalmente honesto, nunca dei importância aos Oscars daquela pomposa cerimónia que se apresenta em salas cheias de indivíduos, com acesso a todos os caprichos e privilégios, pessoas que, no fundo, ao ganharem filmes, deslocam ricas mansões e uma multidão de profissionais para vestir, para pentear, para maquiar. Na nossa sociedade de espetáculo, seria interessante concebê-las como mercadorias de vaidades, cobertas de estapafúrdias de farpelas a darem nas vistas. Bem, seria assim se, todavia, aos escondimentos daqueles Oscars, em cerimónia de premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, comparecessem apenas os bafejados. Todavia, tivemos gente cuja opulência a evidência que tem a vida como sua. A agressão física semissiana ou a psicológica roqueana ganharam uma tremenda evidência mediática. Uns dizem que foi merecido, outros ficam chocados com esse comportamento. Contudo, não foi nessa passarela que se evidenciaram os limites do humor antes dos da civilidade dos indivíduos, ou seja, da sua mais completa falta. Transportando-nos para os tempos medievais com o estudioso Norberto Elias, no processo civilizacional, nós melhor compreenderemos as transformações na civilidade humana que permitiram o atual grau de civilização dos indivíduos, descobrindo nela hábitos e modos que julgamos salvagens ou incivilizados nas sociedades atuais. Aqueles padrões sociais de comportamento que a nossa sociedade abomina seriam considerados incivilizados, isto é, as pessoas que os praticavam não teriam sido educadas, refinadas, para o requisito de uma vivência na sociedade atual. À medida que o homem foi subido dos palcos da educação, enfim, supostamente tornar-se-ia um gentleman capaz de controlar os seus impulsos, as suas paixões mais violentas, mais agressivas, ficando assim facilitada a convivência em sociedade. De um agir por força da coerção externa como penalidades, punições, prisões, nós passaríamos a ter um homem auto-coagido que iria evidenciar educação, civilidade e cortesia. Assim, na sociedade atual, estas ações agressivas, quer de ordem física, quer do foro psicológico, constituiriam padrões de comportamento absolutamente deploráveis e refletiriam mesmo um recuo civilizacional significativo. Mas estranhamente, ou talvez não, nem todos estes comportamentos estão a ser aferidos do mesmo modo. Enquanto a violência física transporta consigo uma certa espessura, uma grande opacidade e, sobretudo, uma grande visibilidade, o que é que nós podemos dizer de um ato oculto de agressão à vítima que possa decorrer de palavras e de gestos, também eles potenciadores de mágoa e de tortura, sem que, no entanto, tenha ocorrido qualquer contacto físico? A questão que se põe é de saber porquê nós somos tão sensíveis à violência física e tão pouco sensíveis à agressão psicológica. A minha hipótese de trabalho passa entre outros aspectos pela ideia de que nós temos uma visão fisicalista de pessoa, uma visão muito influenciada pelo peso do modelo biomédico que ainda é hegemónico na nossa cultura. Esse modelo quase encerra a visão dos seres que nós somos numa estrita focagem nos processos físicos, tais como a patologia, a bioquímica e a fisiologia. Esses processos não levam em conta o papel dos elementos de ordem social ou da objetividade que se traduz numa avaliação de uma subjetividade individual através da multiplicidade dimensional do humano que nós somos. É claro que calar o outro à pancada ou vexá-lo magoando no sentido trágico de uma doença não constituiu o pronúncio de sanidade só podendo vercer naturalmente o nosso clamor. Como diria o meu lúcido colega e amigo Carlos Frazão o que se passou em Hollywood deve merecer uma profunda reflexão porque traduz algumas psicopatias bem profundas da nossa vida cotidiana. Pensemos nisto. Muito obrigado a todos. Até um próximo programa se Deus quiser. Dois dedos de conversa Todos os dias Dois dedos de conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados na Alvor FM Tchau. 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 Tchau.